Fala aí galera do YouTube, é Lua aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou ensinar como baixar e instalar Craxler Sigma Primeiro de tudo, vocês vão precisar ter no PC de vocês baixado o Torrent O Inhar e o Diamond Toast Eu vou estar deixando tudo na descrição do vídeo com o jogo Depois disso vocês vêm aqui no site Escolhem os dois servidores aqui pra baixar, o Mediafire e o Foreshare E depois vocês cliquem em Download Vocês aguardem os 5 segundos da propaganda Aí cliquem em Fechar Propaganda Aí vocês cliquem em Download Aí baixam o arquivo aqui, vocês cliquem nele Aqui nesses três pontinhos aqui, vocês escolhem quando o seu jogo vai ser baixado aí Depois disso eu dei um OK aqui que vai começar a baixar aí o seu jogo Agora galera, vocês vão na pasta do jogo Vai vir todos esses arquivos aqui Você vai usar apenas esse primeiro aqui que tá em Winhar O primeiro arquivo Winhar Vocês vão clicar com o botão direito E vai clicar em Instrair aqui Aguardem finalizar aí Desculpem a barulheira que estão construindo aqui perto Aí galera, finalizou aqui ó Tá aqui a ISO Agora vocês fechem e vão no seu Diamond Toes Vocês cliquem aqui no DT Diamond Toes Aqui ó, criou o discozinho aqui Vocês deem dois cliques nele Vai lá no seu jogo onde tá ele Tá aqui Deem dois cliques E seleciona ISO E vai abrir Tá aqui galera Agora vocês podem fechar o Diamond Toes Fiquem só com a instalação Aí vocês cliquem em Executar Setup.exe Vai em sim Deem um OK Deem Stop Music Vamos ficar essa música aí Aqui vocês vejam se tá certo aqui No programa dos Filhos X86 Vocês deem Next Deixa marcadas as duas caixinhas Next Install Agora vocês aguardem finalizar aí Finalizou aqui galera Agora vocês cliquem em Finish Já criou aqui o ícone Como vocês podem ver aqui Agora vocês vêm no Iniciar Vamos clicar aqui agora Vem no computador Aqui na DBR1 do jogo Aqui vocês cliquem no botão direito E vai em Abrir Vem na pastinha Crack Copia esses três arquivos aqui Pra fechar aqui Vem aqui no ícone do jogo Clica no botão direito E vai abrir o local do arquivo Aqui vocês Colem Copiar e substituir Continuar Pronto Pronto O jogo crackeado Vocês podem entrar agora no jogo Antes de entrar no jogo Galera Eu queria pedir a vocês aí Que Deem like Favorita E se inscreva no canal Se vocês puderem aí Agora eu vou mostrar Que o jogo está funcionando Tá aí galera Como vocês podem ver O jogo está funcionando Dá esse erro Vocês têm ok Pra quem não sabe Pra vocês Entrarem no jogo Vocês apertem a letra Z Então galera Vou ficando por aqui Deixe seu like Seu favorito Valeu Fui